Voltamos, pessoal. Vamos continuar. Oi, professora, de novo. Você pode colocar a resposta ou escrever a resposta ao lado. Tchau. Obrigada. 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 Pedro, João, o recreio acabou. Ana Carolina. Ó, vou chamar a Bete aqui, hein? Não vou falar mais, não. Obrigada. Sabia? Obrigada. Obrigada. Pessoal, vamos lá, ó. Tempinho aí pra vocês fazerem. Enquanto isso, farei a chamada. Obrigada. Olha só, Pedro, para de conversa com o que é o seu dever. Pode colocar a resposta lá. Então, sai. Não, até 30. Não, até 30. O que é o meu dever? É o meu dever. O que é? O que é o meu dever. Bom, para os alunos que não ficarem de recuperação. Dia 10 é o último dia, a última prova. Então, o dia 11 é o dia 12 e não vai ter... É, aí vamos dizer que vocês entram de férias no dia 10, quando é a última prova. Então, vocês vêm no dia 10, fazem a prova e acabou. Ah, e depois vão voltar para pegar o resultado, né? Dia 13, eu acho. Entendi. Entendi. Dia 13. Dia 13, vocês vão pegar o resultado. Quem tem algum nome que tem só para dar sim? Eu já tenho. Ah, tem que ter. Eu tinha o passeio. Não sei. Eu ainda nem vi. Não, não. Ah, eu já estava, mas o Dom vai fazer. É, eu vou pegar. Não, você não passou. Eu vi o demais, você não. Não, eu não posso. Pessoal, número 1, Alexandra, está online? Presente. Não está nada. Número 2, Ana Beatriz. Sim, eu respondi presente, Alexandra. Ou seja, Ana Beatriz. 3, Ana Carolina. 4, Ângelo. 5, Breno de Jesus. Seu presente. 6, Breno Lima. Breno Lima. 7, Caio Cipriano. 8, Felipe Gabriel. Aliás, pulei. 8, Davi. 9, Felipe Gabriel. 10, Gabriela. 11, Giovana. Presente. 12, Gustavo. Presente. 13, Isaac. Caio, João e Pedro. 14, Isabel. 15, Jonas. 16, João Henrique. 16, João Henrique. 15, João Henrique. Presente. Quem respondeu ainda agora foi Jonas ou João Henrique? Jonas, está aí? Eu estou aqui. Tá. 17, João Pedro. 18, Josias. Jônia e Jônia. Oi? Oi? Jônia e Jônia. 13, Isabel. 19, Juliana. 13, Isabel. Pedro, faz seu dever. Caio, faz seu dever. 20, Júlia. 21, Carlone Presente 22, Maria Eduarda 23, Maria Fernanda 24, Maria Luísa 25, Maria Raíssa 26, Mariana 27, Matheus Felipe 28, Miguel Ferreira 29, Milena 30, Nathalie 31, Pedro 32, Richard 33, Sofia 34, Tiago Hoje o Tiago está presente 35, Yasmin 36, Mariana 36, Mariana 36, Mariana 37, Mariana 37, Mariana 37, Mariana 37, Mariana 37, Mariana 38, Mariana 38, Mariana 38, Mariana 39, 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 Mariana Passa pra frente aí, por favor. Tá, toma isso. E aí vai vir lá em olho. Obrigada. E aí vai vir lá em olho. Que bom, né? Pessoal, o dever é para ser feito, tá? Não é pra vocês aguardarem a resposta ou não. Já? Já. 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 Bela, você já fez o dever? Já. 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 Obrigado. Rápido, você acabou de voltar do recreio. Rápido, você acabou de voltar. 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 Vamos? Rápido, você acabou de voltar. Rápido, você acabou de voltar. Não, não. Rápido, você acabou de voltar. 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 Você acabou de voltar. Rápido, 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 você acabou de voltar.